Um deles aí, dos Corneios Vasconcelos, é exatamente um aluno do Flores, exatamente um discípulo do Ramón e Carral, que pela primeira vez surge a teoria da neurona, não é, para explicar a psicologia do ser humano, a neurologia, ao fim e ao cabo. Portanto, é esta questão que eu coloco, não é, como ver sem ter a circunstância. Muito obrigada pela sua intervenção, portanto, começaremos pelo Dr. Luís Espírito dos Cruz. Agradeço muito a sua questão e a minha resposta é esta. Agradeço muito a sua questão. Falam-te depois. Não vou lá, estás aqui, é um problema, naturalmente, ou não um problema. Agradeço a sua questão e apenas a resposta é esta. Não sei se a Dra. Luís ou a Dra. Roberta querem adiantar. Não, eu queria só dizer uma coisa. Queria dizer que concordo bastante com a perspectiva que chamou a reacunação e diria que... O Sr. Renata. Eu estava a dizer que concordo bastante com a perspectiva que trouxe aqui, a sua interrogação e diria que a minha própria leitura de Pascuais deve muito a Gilberto Vivão e também a Luís e a Mercedes. E, portanto, não é uma perspectiva exclusivamente psicológica, é para a psicológica também que possa estar presente. Portanto, será muito mais muito mitológica ou mitológica, até entregar a expressão mesmo e a gente não é bem bom. Só isso que eu quero. Muito obrigada. Então, encerramos, desculpe, Sr. Jorge, encerramos agora a sessão e nos tira a linha para o porto de alimentar-nos o espírito. Muito obrigada. Encontramos-nos às 15h. Obrigadíssima.